Um jardim de 142 hectares, equivalente a quase 150 campos de futebol, dá nome a um dos bairros mais charmosos do Rio. O Jardim Botânico começou a nascer no século XIX, como Real Horto, graças ao empenho e aos presentes recebidos pelo Imperador Dom João VI. No início, foram presentes dados a Dom João VI, quando começaram a vir as especiarias aqui para o Rio de Janeiro, como o cravo, a canela, a frutapão, a jaca. E, posteriormente, essas mudas vieram através de expedições botânicas. Nós, pesquisadores, viajamos para fazer coletas de plantas para estudo das plantas em determinadas regiões e trouxemos sementes que foram cultivadas aqui no Jardim, mudas e foram plantadas. As palmeiras imperiais são a porta de entrada deste paraíso. A palmeira imperial, na verdade, foi trazida como presente ao Dom João VI. Ela foi plantada em 1809. Em 1809, ele plantou, era o único indivíduo de palmeira imperial aqui no Brasil. Então, depois dele, os diretores que vieram a tomar conta do jardim resolveram que essa palmeira tinha que ser monopólio do Jardim Botânico. Só que os escravos, sabendo que ela era muito cobiçada, eles vinham de noite aqui, subiam na palmeira, no braço, pegavam as sementes e vendiam. Por isso que ela foi tão disseminada aqui no Rio de Janeiro, como a gente pode dar como exemplo, a rua Paissandu. A árvore mais antiga data de 1809. Essa palmeira samambaia. Tem também a macaúba, de 1842. E o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. Muito mais do que um parque de visitação, o Jardim Botânico é um centro de pesquisas riquíssimo. Daqui sai a lista das espécies da flora brasileira e a avaliação dos riscos de extinção dessas espécies. O trabalho dos pesquisadores é também replantá-las e evitar que elas desapareçam. Um exemplo é este belo mogno, que veio da Amazônia. Por causa da exploração para a fabricação de imóveis, ele está quase extinto. Isso significa que nós temos que replantar florestas numa quantidade imensa, muito, muito maior que qualquer outro país do mundo. Como é que a gente vai fazer isso? É assim, meio que a galega, sem saber direito o que está fazendo, ou tentando a biodiversidade original. Plantar a mata atlântica inteira de pau-brasil. É mata atlântica ou é uma superplantação de pau-brasil? Não é a mata atlântica. Então, a biodiversidade original, que é diferente na região serrana, na Costa Verde, em Alagoas, é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto com muitas outras organizações. É sempre uma rede de universidades, Instituto Gilder, Exalc, que tem o conhecimento dessa biodiversidade. E nós aqui, em especial, a das espécies ameaçadas de extinção, de desaparecimento. Temos que salvá-las. Professores das mais diversas matérias usam o Jardim Botânico como sala de aula. Ensinam desde história até artes. Eu exploro muito a luz também, algumas características de texturas, formas, cores. Principalmente isso, para depois a gente fazer alguns desenhos botônicos, inspirados na Margarete Mi também, que eu gosto muito do trabalho dela, para trabalhar a ilustração botônica. E é uma alegria, tá? Nessa instituição científica, histórica, né? Uma instituição joanina. A pesquisa de qualidade que é feita aqui, para mim, é uma satisfação. E trazer os alunos e estudantes do Ensino Fundamental e Médio aqui é uma alegria para o professor. O Jardim Botânico programou atividades interativas para mostrar ao público a importância deste oásis no meio da cidade, que recebe 700 mil visitantes por ano. E é uma coisa de contemplação, de acessar conhecimento. Você entra ali no arboreto e se você tiver interesse em culinária, tem coisa para aprender. Se tiver interesse em botânica, tem muita coisa para aprender. Se tiver interesse em candomblé, tem coisa para aprender. Se tiver interesse no jardim bíblico, tem muita coisa para aprender. E assim por diante. Se fosse vivo, certamente o imperador iria ficar orgulhoso por ter começado a dar vida a este grande jardim de raridades e rara beleza. E assim por diante.